Bom dia gente! Mais uma vez estou aqui, agora na roça, para apresentar para vocês aqui mais uma plantinha medicinal das boas. É o melão de São Caetano, também conhecido como erva de São Caetano, ou erva lavadeira. Tem o nome científico de Momódica charantia. Essa planta aqui, gente, beleza? Ela é uma planta trepadeira, tipo um cipó mesmo, está vendo? Estende. Aqui é uma cerca, vou mostrar o detalhe dela para vocês verem, está vendo? É uma planta que se utiliza dela as folhas. O porquê que estou mostrando essa planta, gente? Essa planta aqui tem excelente benefício para a nossa saúde, como dores articulares, diabetes, cólica abdominais, edemas inflamatórios, problemas de pele, gripe, furuncos, prisão de ventre, catarro, catarro amarelo, irritação vaginal, menstruação, picada de insetos, úlceras, dores de ouvido e dores reumáticas. Ela é muito utilizada mesmo. Tem grandes benefícios. Como eu disse, utiliza dela, são as folhas. Você pode colher umas cinco folhas dessas, por um litro de água. Isso em fusão, fazer o chá, se caso adoçar, que seja com rapadura ou mel, beleza? Se não preferir, não gaste de usar também. Aí pode tomar de três a quatro xícaras ao dia. Beleza, gente? Boa saúde! Até mais!